Os números do TRE são considerados os maiores da história do Piauí em afastamento. 40 prefeitos eleitos em 2008 foram cassados. Alguns permanecem no cargo por meio de liminar, mas estão definitivamente fora da administração municipal os prefeitos de Pimenteiras, Baixa Grande do Ribeiro, Francinópolis, Barras, Isaías Coelho, Nossa Senhora dos Remédios e São Pedro. No próximo dia 5 deste mês será realizada uma nova eleição no município de Anísio de Abreu e no dia 17 de outubro nos municípios de Dom Expedito Lopes e Oeiras. O TRE tem mais 37 pedidos de cassação de prefeito que devem ser avaliados até o próximo dia 31 de dezembro.